A Praia de Kuta, no sul de Bali, na Indonésia, é uma das principais regiões do mundo onde as tartarugas marinhas depositam seus ovos. Com o fechamento dela, por causa da pandemia do novo coronavírus, as tartarugas conseguiram desovar com menos riscos, já que os pés humanos estavam proibidos de atrapalhar seu caminho. Das sete espécies existentes no mundo, seis habitam as águas da Indonésia. Todas são classificadas como vulneráveis, ameaçadas ou criticamente ameaçadas. O principal perigo para elas são os caçadores, que vendem carne, gordura, casco e até os ovos do animal. A estimativa de ONGs de proteção aos animais é que de 15 mil tartaruguinhas tenham sido protegidas até agora, durante a pandemia.